Estou aqui com o Fernando Zambotti, um cantor que acaba fazendo uma apresentação maravilhosa aqui no Projeto de Mantena. Fernando, tudo bom contigo? Tudo bem. Melhor agora, depois dessa apresentação maravilhosa que tu fizesse, né? Perfeito. O que é que você tem a dizer do dia de hoje, no aniversário de Mantena? Foi um dia maravilhoso, porque as autoridades, as pessoas que a gente esperava que viessem, realmente vieram. Um público bom e prestigiando um evento de um grupo que tem trabalhado realmente em prol da comunidade. E para mim é uma grande satisfação estar presente e poder dar a minha humilde participação com a voz, o canto, estando aí. Está bem? Fernando, você com essa voz maravilhosa, o que você tem a dizer sobre a sua carreira como artista, como cantor? Solo. Ok. A voz, eu comecei há uns três anos atrás, então não é muito tempo. Tem muito o que melhorar em termos de voz. Voz não é uma coisa fácil, voz é um trabalho árduo e contínuo. E eu quero continuar servindo a comunidade, o que é muito importante, e tenho também uma boa penetração entre a comunidade portuguesa. Agora, devo dizer que cantar com a Caroline, que já é uma criatura, uma menina bem expressiva e que já tem uma bagagem, dá muita confiança quando a gente faz um duo. Então, ela é uma inspiração. Uma jovem e eu já um cidadão com um pouquinho de estrada andado, eu tenho que realmente estar bem preparado para estar à altura dessa admirável garota, não é? Você já gravou algum CD ou está trabalhando, fazendo algum trabalho sobre isso? Muito boa a sua question, a sua pergunta. Eu ainda não gravei CD porque acho que não é o momento, tenho que gravar algo em termos, em torno do clássico. Estou preparando para isso uma série de outras coisas precedentes, para quando realmente sair, sair algo à altura, algo que eu possa ficar satisfeito e o público possa ficar satisfeito de ter um representante brasileiro no mundo clássico. Não é muito fácil, então a gente tem que andar bastante para isso. Muito obrigado, estive agora com o Fernando Zambotti, Juarez para o Veja TV. Agradeço vocês também, muito agradecido por essa oportunidade.